Fala galera, olá a todos, Franciato Games, dando mais um vídeo para vocês, hoje no nosso ATS, né? Estamos indo aqui em busca de mais uma carga, do transporte especial, não faça isso, é... Então vamos aqui nessa empresa, chegou ao seu destino. Nós temos duas opções de entrega nessa empresa, tá gente? Vou deixar bem claro, vamos lá, nós temos a Constituição Grande e o Silo Gigante, é isso, né? Então, o que a gente não fez aqui, nós fizemos no último vídeo, o Silo Gigante, então é a Constituição Grande. É exatamente essa entrega que nós vamos fazer hoje. É uma entrega bem mais curta que o último vídeo, né? Se formos olhar assim, né? Então, vamos nessa agora com a sétima entrega, né? Estamos indo cada vez mais perto. Ah, e apareceu as entregas que eu não tinha visto ainda, apareceram, né? Porém, muito distantes, então, quando tiver mais pra frente, que é só elas mesmo, não tem jeito aí, eu vou acabar fazendo elas, tá? Mas por enquanto, eu vou estar fazendo só essa daqui mesmo, tá? Então, vamos lá com a Constituição Grande, tudo bem? Vamos lá. Continuar. Vamos nessa. Vamos lá. Tudo bem, então é o seguinte gente, deixa eu só ver aqui enquanto isso Tamanho do bichão né Essa daqui gente, ela é um pouco mais que complexa essa daqui tá gente Só pra deixar isso bem claro Principalmente dependendo de onde ele vá Se ele fizer uma entrada meio que forçada Pode buzinar filho Você está vindo aqui porque você quis Olha isso daqui gente Olha o grau dessa cruz, não pode ter Um só carro que seja aqui nesse momento Por causa disso Já começamos bem Joga pra cá E joga pra lá Essa curva é cruel cara Rapaz Sentir uma pressãozinha aqui agora Pra conseguir fazer essa manobra Prepare-se para virar a direita Isso daqui vai ser complexo tá gente Eu vou tentar jogar pra cá Primeiro, opa, opa Diminui Ó, já fiz merda Não Nossa senhora gente Rapaz Que que é isso cara Nossa Achei que eu não ia conseguir não gente Sai do lugar Caraca Agora Agora olha isso gente Que apelação cara Meu Deus do céu gente Caraca meu Eu achei que eu não ia conseguir sair daqui não gente É isso que ele está falando Tipo as recomendações Eu consigo Só que o meu caminhão ainda poderia ser um pouco melhor Pra Aguentar uma carga pesada como essa E eu não tenho dinheiro ainda gente Pra conseguir um caminhão desse porte Caraca gente Que sufoco Ai cara Essa sensação Olha isso gente Ele está pegando demais A carga é muito grande E eu Ah não Não brinco Olha só o que eu posso fazer De novo gente Isso vai dar muito trabalho Prepare-se para virar a direita Tem que jogar um pouco pra cá Pera aí Vire a direita Pra cá Joga pra cá Isso Pra lá Isso E aí eu começo Se tudo der certo Eu vou entrar bem sossegadinho Caraca gente Que apelação foi essa meu Caraca mas o caminhãozinho ainda assim está Ela está se sustentando Mesmo sem Sem os requisitos O suficiente E você percebe a diferença do meu Que eu tenho o meu eurotrack Também já fiz umas técnicas Pessoal transporte com o meu caminhão Cara Você dá uma pisada Ele vai Que vai Esse daqui Ele vai Só que Só que por parcelas Né Assim dizendo Caminhãozinho sofreu aqui Nossa senhora Que subida Que subida Olha isso gente Olha o tamanho do negócio Essa daqui Eu sabia que ela Sia um pouco mais rosa Porque ela é muito grande Essa carga Olha Tirar assim Só um Espeito Um shot Jumbo Peraí Opa Aê Apesar que Isso aqui é sobreposição Tá gente Então A webcam Não sai nessa foto Vai filha Você quer combate Você Tá bem Como é sobreposição É mais sossegado Caralho Caralho Gente Eu fiquei Assim Putz Vou ter que Retorcer Deu save Porque eu Entrei no lugar Errado Eu tava imaginando Isso mesmo De retorcer Eu sei Porque Eu achei que eu não ia conseguir sair dali Não Daqui a pouco ATS Saindo Fazendo entregas Das fábricas De concreto ETS Eu Não fiz Precícias Um pouco mais Acabei não tendo tempo Mas Vamos fazer a segunda Mas conforme os dias Dependendo Eu tiver tempo Já vou tentar Maratonar essa conquista Porque tem muita conquista Ainda Para o fonsetar Beyond the Baltic Siga em frente Qual a frente Aquela dali É A frente dele Ou a minha frente É Mas tudo bem Já estamos indo aqui Nesse momento Sétima entrega Faltando O O Tanque De combustível gigante Eu acho que Alguma coisa assim Tá faltando O barco Rebocador E Chassis Do caminhão De mineração E a caixa De casa De mineração Todas essas Já apareceram Para mim Tá gente E caso eu perceba Que não apareceu O que eu posso Estar fazendo Sempre é É viajar Para os vés Do que a minha única Garagem Se eu estiver Muito longe Para atualizar As cargas Se eu não conseguir Atualiza Descansa O motorista Três vezes E aí Vai mudando Um pouco Né Os caras não vão Porque eu consumo Mas cara Vocês já estão errados Deixa eu ver Se pega ele Olha que lindo Essa visão Siga em frente Aqui eu solto Porque Ah, eu não perco Tanta velocidade Mas mantém Aqui eu estou Já que o cara não anda A escolta Fora ainda A hora da entrega Se eu subir Uma daquela Dali Vai dar um trabalho Para conseguir Fazer a virada A gente Tanta velocidade Tanta velocidade Tanta velocidade Tchau, tchau. 1h23 Quase acabando a entrega, até que essa foi bem mais sossegada que as outras Em questão daquele sufoco do início Que é outro que eu usar essa daqui para eu entender o que está acontecendo da vista aérea Mais essa soma do espelho retorzou para você ver o que está pegando, o que está travando ele Mas tudo bem, vamos lá, sétima entrega já Faltam mais quatro para conseguirmos as conquistas do transporte especial Lembrando que uma conquista vai ser quando eu entregar o chassi e a caixa de carga É uma conquista dela e mais uma conquista de todas as entregas completas As rotas oversize, gente, eu infelizmente não tenho como ganhar agora Porque eu preciso depois fazer um filtro, ver quais rotas eu não fiz no meu mapa atual Porque tem que fazer de cada uma, nem que você repita a carga Mas tem que fazer de cada uma do mapa atual E eu vou fazer muito em breve isso Porque como no momento eu só tenho a DLC do Novo México Então ainda está fácil de eu conseguir essa conquista Quanto mais DLC eu adicionar, mais rotas vão ser criadas E aí a conquista vai ser baseada nas rotas que eu tenho Se eu adicionar mais uma DLC e tiver, sei lá, umas três, quatro rotas lá Vou ter que cumprir mais essas três Então eu tenho que aproveitar enquanto eu só tenho o Novo México Aliás, eu não fui no Novo México ainda, né gente, com vocês Aqui não tem nada explorado no Novo México nesse mapa Será que eu vou entrar ali? Vou entrar ali? Não, vou direto Mas eu vou entrar numa dessas assim, gente E aí é onde eu vou ter trabalho Porque eu preciso de força do caminhão Só que pra fazer essa virada nesse dali É mais difícil do que as que eu fiz ainda há pouco Com esse tamanho dessa carga, né, no caso Eu não sei como é que eu ainda nesses vídeos Porque no ATS tem dificuldade, mas não assim, gente De entrada como essas daqui, né Do ATS, né Então eu não sei como é que eu ainda não levei uma batida, um dano, assim Com a carga, ó, pode ver, ó Tá 0% intacta, geralmente é meu caminhão que se ferra, né Mas a carga tá inteirona Em todas as sete entregas Apesar que eu ainda não terminei Mas daqui a pouco já vou estar terminando Vamos ver se eu vou cumprir essa meta Vamos ver se eu vou cumprir essa meta Será que é tão ruim assim? Continue à direita Não posso botar um atalho e subir daqui com tudo, não? Olha, vai ser Não, vai ser o caramba mais fácil Cara, essa é porém Vire à direita Eu vou jogar pra cá, então Vou ter que ir pra lá, então Opa, menos Vire à direita Joga tudo pra lá Tudo, tudo, tudo Isso, olha Duas seguidas Duas seguidas, gente Isso que é foca Vire à direita Joga tudo pra cá Isso Senão eu não consigo entrar Aí, deu certo, ó Continuo com 0% de dano, gente Eu já fiz esse caminho, ó Inclusive Só que Acaba sendo As entregas que eu ainda não fiz, né De carga que eu não fiz, né E aí acaba repetindo as rotas Quase sempre pra mesma, né Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Bora Peraí, pera, pera Vamos lá Joga totalmente pra cá Fizemos uma boa viagem E aí vamos começando Ixi, a erguer Hum, tentou Onde que tá? Ah não, tá aqui Eu tô viajando Quase eu fico todo prontinho Opa, aí Olé, olé, olé Isso Isso Ah não, falta mais um pouco Oxi Cara, que trollada, gente Bora Agora sim 7 de 11 Tudo bem, gente Então Estamos completando essas entregas Vou passar de nível Caraca Por uma pipoca, gente Não mais é isso aí, galera Antes de mais nada Só queria fazer uma coisinha aqui Com vocês, né Que é o que? Ah, mas por que Por que isso? Ó Por causa que Assim, eu já fico com a garagem No nível máximo E já cumpro uma conquista, tá? Que agora, nesse momento Reforma final É o nome da conquista Ó Poço de combustível Muito bom, né, gente Olha isso Que agora, galera O que é, gente Que agora, gente O que é, gente Algo Certo gente, com isso agora Sobrou quanto? 26 mil Eu vou começar a juntar dinheiro para o meu próximo caminhão E assim que eu comprar o próximo caminhão Ou já contrato o primeiro motorista E é assim que nós vamos indo O começo é difícil Não tem muito o que fazer Mas aí a gente vai conseguindo Estamos aqui É 23% da produtividade atual Tá bom Vamos aos poucos conseguindo fazer os registros No mais é isso aí Se você gostou do vídeo já sabe Deixe seu like nele Se inscreve no canal, se ajuda muito Comente com os deixados E contamos semana que vem com mais ATS Com uma das 4 cargas que estão faltando aí Para a gente completar os nossos transportes especial Então até a próxima Falou Tchau tchau